Com relação aos números complexos, onde i é a parte imaginária, é correto afirmar. Então, como a gente não tem bola de cristal, vamos lá. Letra A, ele quer o produto entre os números complexos. Então, vamos lá. ZI vezes Z2. Então, vai ser 2 mais i, vezes 1 menos i. Aí, eu vou aplicar aqui a distributiva. Eu vou aplicar aqui a distributiva. Vai ser 2 menos 2i, que multiplica, agora, i vezes 1, que vai dar i. E i vezes menos i, que vai dar menos i ao quadrado. Aí, desenvolvendo a parada, vai ficar 2 menos i mais 1. Por quê? i ao quadrado vale menos 1. Então, ali é como se fosse menos menos 1, que vai dar 1. Legal? Então, fazendo ali a continha, 2 mais 1, 3. Então, vai ser 3 menos i. Então, pessoal, qual é a jogada? Eu já sei que o produto ZI vezes Z2 é o número complexo 3 menos i. Então, a letra A, ela está fora. Está errado. Na letra B, ele está perguntando o módulo de Z2. Todo número complexo, ele tem essa fórmula aqui. Ele tem essa fórmula. A mais BI. E o seu módulo é dado pela raiz quadrada de A2 mais B2. Legal? O aluno tem que ter isso em mente. A2 mais B2. Aí, vamos lá. ZI. ZI é um número complexo 2 mais i. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai separar o A e o B. O A vale 2 e o B vale 1. O módulo de Z1 vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Que vai dar a raiz de 5. Só que ele está falando ali que é igual a raiz de 2. Então, a letra B também está fora. Aí, vamos lá. Na letra C, é o módulo de Z2. Z2 é o número complexo 1 menos i. O A vale 1 e o B vale menos 1. Então, módulo de Z2. Aí, vai entrar a formulazinha. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso aí vai dar 1 mais 1, que é 2. Então, aqui vai dar a raiz de 2. E ele está falando que é a raiz de 5. Na verdade, ele inverteu ali os resultados. A letra D, ele quer o módulo de Z1 vezes Z2. Sabemos que é o número complexo 3 menos i. Aí, eu vou separar. O A vale 3 e o B vale menos 1. Legal. Jogando na fórmula. Módulo de Z1 vezes Z2. Vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso aí vai dar raiz quadrada de 10. Olhando lá a opção, realmente o gabarito é a letra D.